Oi gente, hoje eu tô começando meu vídeo aqui do meu jardim, olha só esse mini jardim que vocês já conhecem mas agora tá faltando completar, né? Então nessa parte daqui eu vou colocar um caminho de pedras brancas também vou fazer um caminho talvez de madeira, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer mas hoje eu vou modificar esse piso aqui, tá? Esse piso aqui, ele já tá bastante velhinho, olha, bem rachado então tá na hora de modificar e até porque ele não tá mais combinando com a parte do jardim, né? Então essa parte daqui, ó, toda eu vou fazer de cimento queimado e eu vou mostrar essa nova técnica pra vocês Ó, aquela parte que entra pra ali, no caso é o lado de casa, que vai pro jardim, né? Então toda essa parte daqui é a mesma coisa, tá? E também tem essa parte aqui que tá só no cimento Então como vocês podem ver, tá meio irregular, então por isso eu vou fazer essa modificação A primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar o local, no caso aqui vai ser o meu piso Como vocês podem ver, é um piso de cerâmica, então ele não é difícil de limpar mas precisa ser tirado toda a poeira e toda a gordura pra poder fixar o produto E depois eu vou passar o produto que é esse daqui, ó, o Ultra Grip da Dry Leves Esse produto aqui, ele vai promover uma aderência aqui em cima da cerâmica Lembrando que ele também pode ser usado em cima do próprio contrapiso mesmo Se você não tem cerâmica, mas quer fazer o cimento queimado, você pode utilizar também em cima do contrapiso, tá? Mas como a cerâmica, ela é lisa, então ela precisa de uma aderência pra poder receber o cimento queimado Então pra isso eu vou utilizar o Ultra Grip O legal desse produto aqui é que ele já vem pronto pra uso Não precisa ficar misturando com outros materiais E ele também tem baixo odor, então não precisa nem você utilizar máscara pra aplicar o produto, tá? E ele é bem fácil, você pode aplicar com rolo, com pincel ou então com spray Olha só galera, eu terminei de passar aqui o produto Como vocês podem ver, ali já tem até pontos secos Então esse daqui é um ponto muito legal desse produtinho aqui da Dry Leves Porque ele demora 40 minutinhos só pra secar pra você poder trabalhar em cima dele Diferente dos outros, quando por exemplo eu utilizava o Bianco Eu tinha que esperar 24 horas pra poder trabalhar E com esse produto não Além dele vir pronto, é muito rápido a secagem dele, tá? Então gente, olha, esse promotor de aderência Ele pode ser aplicado tanto no piso quanto na parede Se você tiver uma parede aí com azulejo Que seja velhinho, que você queira renovar Então você pode aplicar o promotor de aderência Pra poder aplicar outro produto em cima, tá gente? Então daqui com 40 minutos eu volto aqui pra mostrar pra vocês Outra coisa também que eu ia esquecendo de falar pra vocês Que olha só como o produto rende Não tá nem na metade do pote, gente E eu fiz toda essa parte aqui E mais aquela lateral que eu comecei Essa daqui eu ainda não fiz, gente Porque eu vou ter que passar por algum lugar, né? Então vou passar por aqui Então vou primeiro fazer essa parte Pra depois fazer essa outra Olha só, gente O piso tá praticamente seco, tá? Então aqui, como vocês podem ver Tá bem aderente E isso daqui não sai, gente Olha só Que legal É como se fosse uma cola e uma areia junto Muito resistente esse produto aqui Em poucos minutos Eu já vou conseguir aplicar o cimento queimado Que agora eu vou explicar o passo a passo pra vocês, tá? O legal desse produto aqui Diferente dos outros, gente É que ele já vem pronto pra uso Nem água você precisa adicionar, tá? Então olha só como ele vem aqui por dentro Ele vem com dois componentes No caso, esse daqui é bicomponente Tem o componente A Que ele é um componente líquido E mais aqui embaixo Tem o componente B Que é o pó Que vai ser misturado Pra poder formar o cimento queimado E ainda vem também com esse medidor aqui Pra facilitar a nossa vida, né? Esse produto Ele pode ser aplicado Tanto na área interna Quanto na área externa Pode ser aplicado no piso E na parede também E uma coisa muito legal desse produto, gente É que entre as demãos Você só precisa esperar duas horas pra secar Ou seja Todo esse trabalho aqui Você consegue terminar em um único dia Então como que eu vou fazer a mistura? Vai ser um saquinho desse Pra duas medidas de cimento Que é o que tá aqui dentro, tá? Gente, é muito importante você não misturar tudo Porque você não sabe se vai utilizar tudo Porque depois que o produto estiver misturado Você tem até uns 30 minutos mais ou menos Pra utilizar o produto Antes que ele comece a endurecer, tá? Então, gente É importante você ir fazendo aos poucos Aqui eu utilizei quatro pacotinhos, tá? Pra fazer a primeira demão Porque como aqui tá muito irregular Então eu vou passar uma camada Ligeiramente generosa, né? Pra poder deixar nivelado Então se aqui eu utilizei quatro pacotinhos Então eu vou utilizar oito medidas Do pó que vem aqui dentro também desse balde Tchau, tchau, tchau Música Olha aqui gente, a consistência da massa Agora eu vou aplicar essa mistura aqui com uma desenpenadeira de aço Música 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 Música